Música Silenciar A essência da fala está em não falar nada. Se você quer poder resolver, adquirir ou mudar algo, faça-o em silêncio. Suas palavras podem ser apenas letras lançadas ao léu, mas o que reverbera é a energia por trás daquilo que é dito. Purifique sua aura, sua alma e seu campo quântico através de bons pensamentos e silêncio.